A vida é mesmo assim Nada me adiantou Foi mesmo que jogar você, meu bem E outro de mim ganhou A fatalidade me aconteceu Criança, tu eras, menino era eu Crescemos juntinhos, nosso amor nasceu Depois de tão grande nosso amor morreu A vida é mesmo assim Não adianta chorar Alguém tem que perder Pra outro entrar no lugar Joguei um jogo sincero Mas nada me adiantou Foi mesmo que jogar você, meu bem E outro de mim ganhou A fatalidade me aconteceu Criança, tu eras, menino era eu Crescemos juntinhos, nosso amor nasceu Depois de tão grande nosso amor morreu